Música Aqui é o exemplo do Brasil que dá certo. Aqui é o lugar onde a saúde pública é possível, desde que tenha uma gestão competente e tenha todas as certificações que garantam essa gestão, essa governança, essa transparência e essa possibilidade de um parlamentar sério agregar a imagem dele. Então nós estamos muito orgulhosos pelo seu mandato, pela sua parceria e pela sua presença hoje aqui. Para mim é o melhor do Brasil. Não é puxando o saco não, para mim é o melhor mesmo. Desde que o Jorge me mostrou os números, a eficiência, comparando com os outros hospitais, o estado de São Paulo, e sem falar fora do estado, mas do estado de São Paulo, o nível de eficiência do gasto para a qualidade do serviço que vocês prestam é realmente fora da curva, vocês sabem disso. Então parabéns a você, porque a gente só se alia a deputados, a parlamentares que têm o mesmo propósito que a gente. Você é o perfil nosso, de ajuda, no negócio de troca, que vê a construção, depois vê o que aconteceu. Então a gente está muito feliz de receber você aqui. Eu estou de férias, principalmente aqui. A grande diferença da campanha do Kim é fazer uma vaquinha virtual por meio de uma gincana, cada patamar de arrecadação ele faz uma prova, joga o jogo. Eu estava arrecadando muito recurso, o pessoal tem ajudado muito na campanha dele. Isso é um bom sinal, um bom indicativo de que a campanha está caminhando. Pessoal, a gente está aqui em São José do Rio Preto, mais uma vez, no hospital de base. Não é nem fiscalizando mais, Jurandir. É só contemplando o trabalho que vocês já fazem, porque eu fiscalizei uma vez e já vi que assim, não tem nem o que fiscalizar aqui, que deixar solto o que vocês acharam que vocês estão fazendo. É o melhor hospital público do país, assim. E já estive aqui, já mostrei para vocês a qualidade. Estou aqui com o Cristiano Beraldo hoje. É a primeira vez que você veio no HB, ou Cristiano Beraldo? Primeira vez, sai daqui, muito bem impressionado, porque isso aqui é o serviço público que dá certo. E dá certo por quê? Porque tem gestão eficiente, tem preocupação com o próximo. Porque você vê claramente aqui o atendimento que as pessoas recebem. Mais de 100 cidades que se socorrem aqui do hospital de base. É um atendimento decente, digno. Então, assim, esse é um modelo para o Brasil. Bom, primeiro, nós que somos gratos pela presença do Kim. O Kim é um parceiro do hospital de base desde o primeiro dia de mandato. E esse primeiro dia, esse primeiro ano do mandato do Kim, precede a pandemia. Ou seja, não precisou de uma pandemia para ele dizer que era um deputado da saúde, quem mostrou compromisso e assumiu todos os compromissos que ele defendeu em campanha. Ele vem fiscalizar, sim. É um trabalho que ele faz com muito, com excelência. O que ele disse aqui, que aqui não precisa de fiscalização, é porque o hospital de base, ele tem no seu colegiado, gestor, o Ministério Público com assento permanente, fiscalizando todas as ações. Então, isso também dá segurança para um parlamentar que atua com seriedade e destinar recursos para cá. Obrigado, Jandir. Eu que agradeço. Muito obrigado a você. O Alex, o Amédio tem a maior coleção de vestidos. Estou zoando. Fala aí, Alex. Eu sou o maior colecionador atual de videogames no Brasil. Tenho mais de 12 mil itens e o Kim vai se divertir um pouquinho aqui hoje. Ah, isso sim. Kim, estou achando que você não vai querer ir embora, hein, cara. Pô, o cara ainda vai dar uma coquinha aqui, pô. Vamos ficar por aqui mesmo, gente. Aí você controla os quatro jogadores, olha. É muito legal o jogo. Ah, é esse mesmo arqueio que saiu o Tartaruga Ninjas também, os quatro, né, que o Donatella, o Rafael, o que eles... Porque eu me lembro, foi poucas máquinas que saíram, os quatro jogadores. Foi poucas máquinas. Caralho, velho. Agora vai olhando aí. Isso aí tudo. O pessoal pensa que é joystick, é tudo videogame. Ah, é? São tudo videogame. Você que gosta do Dragon Ball, como chama esse dragão? Eu não sei o nome desse dragão aqui. É o Shenlong, pô. Shenlong. Você sabe mais que eu. Você liga lá, áudio e vídeo aqui, né? Você liga no áudio e vídeo, na televisão. Aí vem cinco jogos do Dragon Ball. Cinco joguinhos na memória aqui. Mesma coisa, do Power Ranger, cinco jogos do Power Ranger. Aqui, ó, o Avatar, né? Também cinco jogos do Avatar. E essa luva aí? Então, essa luva, que é o meu chamariz. É uma luva do Nintendinho, lembra? Antes do Super Nintendo, do Nintendinho. É o primeiro joystick, sensor de movimento. Aqui que foi a protótipo do Nintendo Wii. Nossa! Porque era de sensor de movimento. Então, o que acontece? Você colocava a luva assim, na época, saía só três jogos. Eu até tenho os três jogos dentro dela. Você ligava isso no Nintendinho, tinha outro receptor em cima da televisão. Você apontava, né? E aqui o sensor. Direita e esquerda. Só tinha A e B naquela época, lembra? A e B? Ah, o A e B é os dedos aqui, ó. A e B. Ah, eita! Eu jogava um jogo de corrida, acelerava isso aqui, ó. Legal, né? Ai, que da hora! Obrigado, mano. Eu falei até pro Brian, ó, eu falei, Brian, se eu não tivesse ganhado de presente, eu ia dar pro que me falaram, mas eu ganhei de presente, eu não posso dar presente pra... Pô, é o PSP com a versão One Piece aqui. Muito legal, né? Tem um monte de coisinha aí dentro, ó. Porra demais. Legal, né? É que eu ganhei isso aqui, eu ganhei do Thiago Hungria, outro colecionador também do Brasil, entendeu? Mas isso aqui é raro, mas só tem eu mais dois caras no Brasil inteiro. Piano do Nintendinho, do Nintendo Internet System. Você joga o jogo de piano. Porra! E aí, aqui? Aqui já joga mais PC, né? Aqui é a parte de PC, MSX, FM Taos. Esse aqui que é legal, isso aqui, ó. Isso aqui é muito raro. Isso aqui é uma TV, é isso aqui, ó. O Brasil vê isso aqui, ó. Igual o videogame normal, né? O videogame com entrada de controle, nada de televisão. O Brasil vê isso aqui, o tipo Dream Quest. O Japão lançaram essa versão, que é a cabeça do Sonic, ó. Se você ver o formato lateral dele, ó. Ó, é uma tipo a cabeça do Sonic, ó. Tá vendo? Aquela parte de trás dele, ó. Sim. E aqui os espinhos, né? Simbolizando o espinho. E aí, ó. Eu vou ligar ela. É Dream Quest já integrado. É Dream Quest já integrado. É Dream Quest já integrado. Aí eu coloquei o jogo de pesca. Ah, pô! Não, você vai ver. Pô! Você vai ver isso aqui. Você vai lembrar o resultado do vídeo. Você vai ver que legal que é isso aqui. Você já tinha visto isso ou ninguém tinha visto isso? Isso é o Brian só. Já tinha visto o Arda, tá vendo? Enjoy your fishing. Pode jogar assim com a mãozinha, ó. Faz um movimento de pesca mesmo. Aí, ó. Aí. Vem recolhendo agora. Pode ir. E vou já. Tá. É da mão de pesca aí. Ô, a teléinha tá tensionando. Tem a pena pescar. Ô, ô. 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 Uma loja pegou e falou, ah, vou jogar fora. Ele levou lá com, tipo, aquelas casas André Luiz, que recebe doações e tal. Aí o cara ligou uma média. Tô com um negócio de videogame aqui. Vem ver. Fui pra São Paulo, vê. Cheguei lá. O expositor original da Super Nintendo, da Playtronic na época, né? Jogado na chuva, meu. Peguei, acabei trazendo, ó. Tá aí, ó. Funcionando aí, ó. Tem os gols, tudo aí. Claro. Não tá? Ah, perfeito. Porque... Mas eu acho legal isso. Eu peguei no estado. Pra você lembrar que isso aqui é de 92, 93, esse é o primeiro videogame do mundo. É de 1900, você nem dois, é, Odissei. É, o primeiro do mundo, telejogo, Odissei. Tudo a mesma coisa. Sabe aquele negócio de telejogo, aqueles dois pauzinhos? Sim, sim, sim. Isso aqui é tudo telejogo, mas, ó, vermelho. Esse é o fundo da Atari, que é a briga do Nolan Boucher, com Ralph Byron. Que ele disse que foi o primeiro videogame, e esse cara disse que é o primeiro videogame, que deu a briga. Depois de anos ele conseguiu ganhar. E aqui é vários videogames diferentes, videogame. Eita, também um choque de energia extrática. Tá vendo? Esse aqui é um barato, que se você ver as mídias que foram lançadas, né, lançaram o cartucho do Super Nintendo, as mídias de CD do PlayStation. Esse cartucho é o único cartucho triangular, é um cartucho triangular, cara. Existe cartucho? Existe. Esse aparelho. E existe isso aqui, ó, tem os LD. Olha aí o que você gosta aqui. Isso aqui, ó, é um videogame com laser discos. Isso aqui, ó, jogo nesse formato de LD. Aí você liga aqui. Só que esse aqui, tanto faz no laser discos, como no cartão, né, que tá jogando aqui. Isso aqui, cara, é um controle, é um videogame. É um controle. É um controle do Resident Evil 4. Um forasteiro. Será que ele acorda com a câmera? Não, mas não é um Kinect. Porra, tá escrito Kinect. Não, tá errado isso aqui. E ele faz o que a Kinect faz. Ô, tá esquisito uma média. O que que aconteceu? O que que é esse Kinect de PlayStation 2 aqui? Isso aqui tá errado. Isso aqui, eu te enganaram aqui, chinei isso aqui. Mas tem escrito Kinect. É, mas é, mas é e-toy, né? Kinect é o jogo, é o nome do jogo. Ah, tá explicado. É isso aí. Olha quanto controle de 64. Quanto 64. São só videogames maletas. Estão maletas, né, que foram lançadas com videogame. Aí você abre, ó. Tem um videogame aqui dentro. Você abre aqui, ó. Isso aqui foi um videogame talizado para as crianças que estavam... A molecada só quer jogar videogame, não quer ler livro mais. Então os cartuchos foram inspirados em livros, ó. É um cartucho, mas livro. Então o que acontece? Você vai folheando aqui, ó. Então você coloca o cartucho lá, né, no videogame. A criança põe o cartucho. Aí ela vira a página do livro. O que aparece aqui, aparece na tela da televisão. E a criança faz a interatividade aqui, ó. Faz a caneta. Tem jogo que você clica aqui. Tem jogo que você clica aqui. Você não sabe como. Fala, não acredito. Até a hora que eu ficava clicando aqui, não funcionava. Aí eu falei, caramba, não funcionou. Apertei aqui. Interage. Não sei qual o sensor aqui que pega essa caneta. É, isso aqui é o bojaria. É Harry Potter mesmo. Esse zeldinho. Mas o que? É o mini-jogo de Zelda? É o joguinho do Zelda, cara. Nossa. Muito louco. Mas olha, tem historinha aqui. Mas deve ser uma coisa bem... Bem... De bloquinho, né? Então, vou mostrar pra vocês aqui dois videogames muito raros. No Brasil, esse Adventure Division, que é um videogame americano, claro, de 82. E pouquíssimas pessoas que tem no mundo. Aqui no Brasil, eu mais um vai ter. E esse aqui só tem um no mundo inteiro, que é o Hobby Game. Que é esse aparelho aqui, ó. É o único no mundo inteiro. Hobby Game. Que é conhecido como Atari branco. Até Atari quis comprar, mas... Mamed não vai dar pra Atari, não. Vai ficar aqui no Brasil. Olha lembrancinha aí. Você curtiu aí. Deu um negócio bem legal, esse de madeira aí. Eu acho que você vai curtir, ó. Deu um amigo meu que faz. Ó, que demais. Você viu que legal? Do Zelda. É, ele faz tudo em madeira. É uma... Ele faz a... Formado um jogo mesmo, acaba o jogo. Pessoal, vim hoje conhecer a maior coleção de games aqui do Brasil. Que é do nosso querido Alex Mamed. E eu tenho um projeto, pra quem não sabe, que é o marco legal dos games. Justamente pra dar segurança jurídica pro investimento, pro desenvolvimento de games no Brasil. Também o ensino de programação nas escolas. E garantir também que os games possam ser utilizados em hospitais. Que muitas vezes são utilizados pra reabilitação. Seja pra deficiências físicas, psicológicas. Então, a gente tá trabalhando pra que esse projeto seja aprovado. E eu quero saber do projeto do Mamed. O que você vai fazer com esse tanto de videogame, com esse tanto de fita. Porque tem um universo aqui de coisas. Então, Kim. Primeiramente, obrigado por ter vindo aqui conhecer a coleção. E como você sabe, a importância dos games, né? Na sociedade. Tanto como pra gerar emprego, gerar renda pra muita gente. Profissão. Muita gente joga videogame profissionalmente no Brasil. E no mundo inteiro, né? Virou um esporte aí mundial. Claro que eu não poderia deixar essa coleção. Que é um nível mundial. Que é uma coleção que tem itens do mundo inteiro. O meu projeto é fazer um museu. Que as pessoas possam vir conhecer a história dos videogames. Saber que os videogames podem gerar trabalho. Pode gerar também lazer, brincadeira. Então, o museu vai ser isso. O lugar que a pessoa vai, conhece a história do videogame. E se diverte ao mesmo tempo. Tamo aí no projeto de fazer um museu. Primeiro museu aí do Brasil. E quem sabe, vários museus no mundo inteiro aí. Com essa coleção aqui do Mamedão aqui. Valeu, Kim. Maravilha. Valeu. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente precisa ir, cara. A gente precisa ir da campanha. Já, 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 já. Aqui a gente tem horário, cara. Tem agenda. Daqui a pouquinho, Minato. Daqui a pouquinho, cara. A Globo tá esperando. Tem entrevista pra dar, cara. Não, calma. Rapidinho, cara. Mais um pouquinho. Só mais uma. Só mais uma. Dá pra pausar. Pausa isso aí e vambora. Não, não. Que pausar o quê? Pausar? Vamos embora. Não, não, Minato. Não, não, não. Calma. Calma, velho. Só mais um pouco, velho. Me deu, Minato. Primeiro, boa noite a todos. Prazer estar aqui em Rio Brito. Ainda mais no momento que não tá um calor infernal. É... Cadê o Arlen aqui? Eu quero fazer uma diferença aqui. Por favor, Arlen. Vem aqui. Primeiro que o Rubinho te atacou, assim, absolutamente de graça. Se você tava na sua, na boa, sentado ali. Do nada, vem o Rubinho falar que você é enrolado. Quero falar que se eu estou hoje aqui em São José do Rio Preto, se eu auxilio o Hospital de Base aqui do Rio Preto com muito orgulho, que na minha avaliação, o melhor hospital público do país, termo de eficiência, de aplicação de recursos, é graças ao Arlen Miller que mostrou o trabalho do Hospital de Base. Qual artigo? Em artigo tem questão de ordem, tá? É... Sempre tem um bêbado, né, na plateia? Impressionante. Todo lugar que a gente vai, tem um cara que... Caramelo! Vou fazer esse discurso com alegria. Por quê? Porque eu gosto de fazer política com alegria. Eu faço política por alegria. Eu faço política por felicidade. A alegria de chegar lá no plenário e falar, presidente, meu querido presidente, questão de ordem, tipo, 95, convidado com 138, parágrafo segundo, a linha C. Aí você vê a cara dele, caralho, já é 15ª questão de ordem. Meu Deus do céu, eu tenho 19 bilhões pra distribuir aqui. Eu sou o presidente da Câmara dos Deputados, eu tenho que escutar um japonês. Me assiste o Naruto. Fica fazendo questão de ordem. Vem lá, o Bananinha. É muito legal, o Bananinha. O Bananinha, ele não gosta de se chamar de Bananinha, né? Aí você chama ele de Bananinha, aí ele faz, processa. Aí vai lá o Bananinha, mete ali o processo possível, porque foi chamar de Bananinha. Ele vai lá o Bananinha e fala, atenção, eu sou o Bananinha, não gosta de se chamar de Bananinha, o Terquinho me chamou de Bananinha, tô aqui reclamando porque fui chamar de Bananinha. Aí moveu a máquina lá do judiciário e tal, plá, que eu vou lá, pá! Rubinho e morte de ataque. Perdeu. Aí ele fala, não, vou recorrer, agora vai. Pá, ele vai lá com a advogada lá, pá, presidente da república, contrato de escritório de advocacia, não sei o que e tal, rubinho virado pra baixo, pá! Não impede, perdeu a segunda instância do civil. Aí ele vai, não, vamos tentar no criminal, vamos tentar prender o que? Porque me chocou de placa, né? Não é muito legal isso, gente, vamos tentar. Então os caras, não, ouf, pegaram o juiz de marmar anãozinho, recebendo o orçamento secreto, o cara da base do governo, com um milhão de reais, assim, físicos. A polícia gravou ele, pegando um milhão de reais, e ele falando, recebi esse dinheiro por fora. O cara tá lá! Eu ia ser preso pra chamar o cara de Bananinha. Pelo amor de Deus, gente. Se isso não é uma alegria de viver, de fazer política, eu não sei o que que é. Se tem uma coisa que eu descobri, é assim, ladrões, corruptos, são muito bem-humorados. Porra, são os caras que contam boas piadas também. O cara tá sempre lá, tá? Quando os caras ficam pistola, é uma experiência antropológica ver um corrupto pistola. Eu citei aqui, sei lá, três, quatro votações que eu fui vitorioso. E eu digo que política é fazer alegria, porque dessas três, quatro votações que fui vitorioso, eu pedi em outras 1728. Porque, como o Rupinho diz, não sei se era de Aristóteles ou de Rock e Balboa, né? Que não importa o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. E outro pensamento muito interessante, que eu gosto de levar pra minha vida, você que está assistindo esse vídeo sendo gravado agora, uma frase que eu levo pra mim na minha vida. Você é Hokage, tô certo, dá-te baiô. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho